Pessoal, então aqui, né, eu já começo aí fazendo a preparação da unha, fazendo a higienização da unha, que eu tô usando um higienizador bactericida, ok? Ele vai tirar a bactéria, né? Gente, agora faço o afastamento dessa cutícula, né? Isso vai depender muito da quantidade de cutícula que a cliente tiver. Se tiver pouca, assim como a minha, eu vou somente afastar. Se tiver muito, eu vou tirar o excesso, né, com a broca, tá? E agora eu venho retirando a oleosidade da unha. Muito importante esse passo, tá, gente? Tanto pra fazer bem feito, né, retirar bem a oleosidade, não deixar nenhuma parte da unha sem passar lixo, né, deixar brilho ali na unha, quanto também não lixar demais e desgastar a unha da cliente, né, deixar a unha da cliente fina, tá? Porque isso também prejudica na hora de fazer o alongamento. O alongamento, ele perde a durabilidade, ele, realmente, ele perde a aderência, né, caso você deixe a unha da cliente fina, ok? Então, retiro bem o pó, né? E agora, pessoal, passo o desidratador, tá? Muita gente confunde o desidratador com o primer, tá? São duas coisas diferentes. O desidratador, ele vai retirar a oleosidade, ele vai retirar a umidade, ele vai deixar essa unha desidratada, tá? Pra que ela venha receber o primer. E agora sim, né, que a minha unha está desidratada, eu vou usar um primer, tá? Aqui na minha unha, eu estou usando um primer sem ácido, então, por isso, eu estou encostando aqui na área da cutícula, mas, dependendo do tipo de cliente que você tiver, você vai precisar usar um primer ácido, né? O desidratador, então, não substitui o primer, tá? Assim como o primer não substitui o desidratador, ok? Então, pessoal, aqui, eu vou deixar linkado aqui também, né, pra vocês começarem a entender aí a diferença dos primers, é um link onde eu explico qual a diferença dos dois primers, tá bom? Então, tá linkado aqui nesse vídeo, só você ir lá e assistir, tirar todas as suas dúvidas relacionadas ao primer. Tchau, tchau.